Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Você é satisfeito com a vida que você tem? Me diz aí Você tá satisfeito com a casa na qual você tem? O carro que você tem? Aquela sua moto que você usa pra trabalhar? Você é satisfeito com tudo isso? Você é satisfeito com essa vida que você ganha? Ou você é o tipo de pessoa Que tá super ansioso Pra conquistar o mundo, hã? Pra conquistar tudo Quer ter uma Ferrari, uma Lamborghini? Realmente quer ser um Gold Liar? Você quer ser um Gold Liar? É? Tudo bem, então É disso que nós vamos falar, tá bom? Vamos falar primeiramente, claro Depois a gente vai estender o assunto Sobre a casa do Thiago Finch A casa de 350 milhões Do Thiago Finch Que legal, brilharemos! Isso mesmo Você já é um Gold Liar? Entra! Entra! Puxa vida, que legal! Então você já é um Gold Liar, não é? Brindaremos Tomando aqui minha água da pura, não é? Água pura paga nós! Toma vergonha e paga nós, água pura! Sem mais delongas Tudo bem, ó Deixa eu só ver um negócio aqui Pera aí É, tá gravando Ó, tô na minha distribuidora Então Vai ter interrupções, provavelmente Tá Minha casa de 350 milhões de reais Eu falei dólares? Não, errei 350 milhões de reais Puxa vida! Que casa cara, não é? Nossa, é muito dinheiro, cara É muito dinheiro Né? Olha Pra ser sincero Eu tava Eu tava vendo um vídeo do Thiago Finch Apareceu na minha timeline aqui do YouTube Na qual ele Mostra a Finchilândia Finchilândia, é! Finchilândia, é isso mesmo É o novo Neverland do Michael Jackson, não é? Hoje a Finchilândia Tá mais equipada Bom, já passou uma ursa É Aí Ele Chamou os pais Pra visitá-los Em Los Angeles É Hollywood Sei lá Em Los Angeles Ah Cara Eu ainda vou fazer o vídeo de periferia, tá mano? Puta que pariu Tudo bem Aí convidou os pais Pra visitá-lo Puxa vida! Como ele é humilde com os pais, né? O vídeo começa ele No computadorzinho, né? Fazendo, né? No computadorzinho dele Olha, você tá vendo esse aviãozinho aqui? Você tá vendo esse aviãozinho aqui? É, os meus pais estão chegando Bom, tô acompanhando aqui ao vivo pelo site Esse aviãozinho, saca só Tá ao vivo aqui, ó Estacionando agora no aeroporto de Los Angeles Dentro desse avião Estão os meus pais Que vieram visitar a minha... Aí depois, de repente, ele sai Desce na garagem dele Aquela infinidade de carros Puta merda, velho Faltando a Ferrari Outra Lamborghini Mas aqui a gente tem as Mercedes Lamborghini Tá faltando a preta Olha esse carro aqui, pai Conhece? Bentley É esse que tá doido Esse carro Só faz doideira Ferrari, Lamborghini Porsche Vai entrar num carro lá Que parece aquelas Aqueles carros que andam em Marte Já viu aqueles carros que andam em Marte? Sabe? Marte Parece um carro daquele Pegou o carro e foi Ele não conseguiu nem ligar o carro Mais um? Não é possível Muito obrigado, titio Elon Olha isso Meu Deus, eu estou incontrolável É, eu vi o vídeo todo Aí foi no aeroporto Buscou os pais Aparentemente, assim Os pais Tem cara de ser muito humildes mesmo Principalmente o pai dele O pai dele tem uma cara de ser humilde Chegou o cliente Peraí Opa É, trabalhando e vendendo, né? Falei pra você que teria interrupções, né? Poxa vida Até me perdi o que eu tava falando Então Parece que o pai dele é meio mais humilde, né? E tal Ok Aí nisso ele foi fazer um tour na casa dele Aí de fato eu fui ver Como é que é a casa dele Através do vídeo, né? Uma casa realmente Extraordinária Que casa Sensacional Fenomenal Uma puta de uma casa Uma casa porra Uma mansão, né? O cara mora numa mansão Digno de celebridade mesmo Assim, entendeu? Até ele fala Ah, eu não conheço meus vizinhos Eu não conheço meus vizinhos Mas certamente eles me conhecem Será? Porra Será? Estados Unidos não é igual ao Brasil Não, meu amigo Estados Unidos não é igual ao Brasil Não Pois é Então Aí foi Foi mostrando a casa Olha só o meu banheiro Aí o vaso do cara Aperta assim Anda assim Tal Saca? Pode ir, pode ir Não tá com medo, né? Automático É uma casa realmente Digno de Pô De De celebridade mesmo Bora Saca? Ai, cara É muito barulho, velho Porra, velho E tudo bem, então Aí eu vou te falar uma coisa, cara O que acontece? Muitas pessoas Convêm isso Ficam Ficam fascinadas, não é? Tem um fascínio Ficam fascinadas com isso Puxa vida Olha a vida que ele leva, não é? Olha a vida que o cara leva Eu quero uma vida dessa pra mim Eu quero essa vida pra mim O que essa pessoa faz? Gasta até o que não tem Pra poder comprar o curso Noma de milionário Os cursos na qual ele oferece Né? Que ensina ele a ficar milionário E no final das contas Se frustra totalmente Porque não tem dinheiro Pra poder investir Porque Pra você comprar algo Nesse porte Você tem que ter grana Pra poder gastar Com o tráfego pago Pra fazer investimentos Né? Eu já falei sobre isso Quando eu falei Respeito do mestre Do capitalismo Tá? Tudo bem Mas esse é o caso Entenda Hoje Quem fica rico É quem vem de um mapa Pro tesouro Guarde isso Não é quem Vai atrás do tesouro É quem vem de um mapa Para o tesouro E é o que o Thiago Finch A gente faz Aí cara Eu tenho uma pergunta Pra você Esse tipo de vídeo É o tipo de vídeo Seguinte Tem pessoas que falam Da seguinte forma Ah Valter Você fala isso Porque você tem inveja É mesmo? Eu tenho inveja Da vida do Thiago Finch Puxa vida Puxa vida Eu vou deixar claro Aqui algumas coisas Nesse vídeo Vamos continuar Eu vou fazer uma pergunta Pra você Você acha Que ele é feliz? Você acha que o Thiago Finch É feliz? O que você acha? Você acha que o dinheiro Ele traz felicidade? Você acha que essa 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 riqueza Exacerbada Traz felicidade Traz Minha mulher Tá me ligando Cara Peraí É tive que atender Na verdade É o seguinte Aqui minha esposa Deu o celular dela Pro meu sogro E meu sogro Tá me ligando Ele já é um idoso Tadinho Então Aí primeira vez Que ele faz uma chamada De vídeo Então enfim Voltando aqui Você acha que ele é Totalmente feliz? Como é que é? Deixa eu explicar O que eu acho A respeito de tudo isso Dessa Sabe Desse Sei lá cara Não sei nem como O que dizer A respeito disso Sabe A respeito Cara Dessa loucura De ter tudo isso Entende? Eu vou dar minha opinião A respeito disso Tem duas respostas Primeiro Ele tem todo esse Como é que eu vou dizer? Ai cara Tem uma palavra Exatamente Eu queria falar Tinha uma palavra exata Mas já esqueci Porra Ele tem toda essa riqueza Todo esse glamour Para poder vender Os cursos dele Para poder vender As pessoas fazem isso Muitas pessoas Alugam Ferrari Alugam 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 Um milhão e meio Sentem um vazio Alugam Alugam Não é verdade O cara O cara podia comprar O cara podia comprar O que ele quisesse Tem um vídeo Inclusive Que foi em uma loja Começou a apontar Os dedos Nem perguntava o preço Foi comprando Não é verdade? Saiu esse vídeo Só que o cara Ele é infeliz O cara é infeliz O cara não tinha Uma família Não tinha ninguém Entende? Não estou dizendo Que quem é sozinho Não é feliz Não é isso Entenda Porque tem gente Que tem que desenhar Para a pessoa entender Tudo bem Está tudo certo Todo mundo vive A maneira que achar certo É só uma opinião Agora pensa assim Você que está de fora Às vezes você pode achar Que você tem uma vida de merda Por conta de pessoas Que tem algo A mais do que você Hoje a gente vive Num mundo Sinceramente A gente vive num mundo Numa realidade Na qual a pessoa Tem um iPhone 15 Só porque a pessoa Tem um iPhone 15 Com as três camerazinhas Ela já se acha Mais importante Do que você A gente vive Numa realidade Hoje Que a quantidade De seguidores Que a pessoa tem No Instagram Ela se considera Mais importante Do que você É a sua régua De popularidade Você tem quantos Seguidores no Instagram? 300? 200? 1.000? Puxa vida Eu tenho 15 mil Eu tenho 10 mil Eu tenho 7 mil Porra Ali mesmo Como você é famoso Cara Minha irmã Você tem 7 mil Em seguidores no Instagram Nossa Mas você é famosa Meu Deus Que legal Que legal Você é famosa Então Tô cagando E andando Pra você Cara Cagando E andando Pra você Cara Ah Saco 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 E é isso Que acontece Então No caso dele Eu vejo assim Nesse mesmo vídeo Ele falou Que tinha até Uma Ferrari Descartou Porque não gostou Tal Você que tá De fora Você Quando enxerga Uma pessoa Andando de Ferrari Andando de Lamborghini Você deve pensar Puxa vida Esse cara é muito feliz Puxa vida Esse cara deve ter Uma vida Excepcional Eu tenho uma vida De merda Com a minha motinha 150 Com a minha titã 150 Com o meu golzinho Não é Eu tenho uma vida De merda Esse cara tem Uma Lamborghini Não é bem assim Cara As coisas Não são assim Tá bom Ó Vou falar por mim Presta atenção Presta atenção Eu vivo Uma realidade Claramente Diferente dele Eu tenho uma vida Comum Eu não tenho uma vida De luxo Eu não tenho uma vida De luxo Nem nada disso Mas Eu sou feliz demais Saca Com o que eu tenho Tá bom Quando eu fui comprar Meu carro Eu tenho dois carros Pra quem não sabe Eu tenho um Mobi Da Fiat E eu tenho um HB20 Sedã Quando eu fui comprar Meu HB20 Ele custou mais de 50 mil Eu comprei à vista Tá Quando eu comprei o carro Eu fiquei muito empolgado No primeiro dia Eu achei o máximo Eu nunca tive um carrão Sacou velho O HB20 é um carrão Um puta carro Quando eu comprei Eu fiquei empolgado No primeiro dia Juro pra vocês No outro dia No segundo dia O encanto se foi Era só mais um carro Era só mais um carro Até então De moto Eu tenho uma 150 Que eu vou pro trabalho Com ela Você está entendendo É claro Claro que o carro Ele me dá Assim É um conforto Eu viajo A gente viaja com o carro Tenho uma vida confortável Olha o meu cachorro Paralítico latino Vocês estão ouvindo? Eu tenho uma Eu tenho uma vida confortável Entende? E eu não preciso Mais que isso Tá ligado? Eu não preciso mais que isso Essas coisas Não preenchem o vazio De ninguém Celular caro Videogame caro Carro caro Status Nas redes sociais Mas isso não preenche Vazio Isso não preenche Nada Absolutamente nada E se você é um tipo De pessoa que acha Que Estou vendo a mensagem Se você é um tipo De pessoa que acha Que a pessoa Na qual você conhece Tem algo a mais Que você Ela é mais feliz Do que você Engana o seu Cara Engana o seu Tá? Não dá Mano Tem que fazer meu cachorro Cala a boca Eu não consigo concentrar Pera aí O negócio é o seguinte Os meus vídeos Não tem cortes Você já deve ter reparado Isso né Não tem cortes Vai direto Só pausa aqui Pra mim ir lá Porque senão Você vai ficar vendo O nada aqui É porque meu pai Tá dando comida Pro cachorro Aí fica latindo Cara Meu cachorro tem 16 anos O nome dele é feioso E ele é paralítico Só que ele voltou a andar Do nada Tá ligado? Que loucura Não é? Pois é O que eu tava falando mesmo? Hum Tá? Então É Essa vida exagerada De querer ter coisas Realmente extraordinárias Tudo bem Serve pra essas coisas Pra te vender algo Ou pra preencher um vazio Porque Não preenche o vazio E Isso não é sinônimo De felicidade Tá bom? Eu conheço pessoas Que tem status Que tem carros Grandiosos Que tem Sabe? Que tem uma vida Bem Que tem uma vida Boa Bem Que tem uma vida Boa mesmo Sabe? E essa mesma pessoa Que acha Que tem uma vida Boa Que tem um iphone Que tem um carrão Que tem um jeep Que tem, sei lá Uma caminhonete Que é dona De alguma empresa Essas mesmas pessoas Se acham superiores As outras E isso é patético Porque tudo isso É um trono de pó É um trono de pó Essa que é a realidade A vida que você leva A vida que você tem Com a sua família Isso é o mais importante É isso que vale a pena O Silvio Santos Antes de falecer Ele morava em Orlando Ele vivia numa casa Claro Uma casa ótima Uma mansão praticamente Vivia uma casa Mas ele vivia rodeado Com a família dele Entende? Ele vivia assim Claro que a gente não sabe A fundo o que se passa Como eu sempre falei A gente conhece as pessoas Na frente das câmeras Não sabe o que rola por trás Mas Eu conheço pessoas reais Que são assim O meu tio Deixa eu explicar Eu tenho um tio Que é milionário Foi ele que pagou A cirurgia do meu pai 21 mil Que custou a cirurgia do meu pai Meu tio é milionário Tipo assim Deve ter Sem brincadeira Deve ter uns Uns 100 milhões de reais Não estou zoando não 80 Ele é milionário Milionário Ele anda igual um pedreiro Só para ele falar Pô é um pedreiro Tá ligado Igual um pedreiro O meu tio Ele veio para pagar A cirurgia do irmão dele Eu tinha condições de pagar Só que afinal Eu vou pagar E ele vive uma vida Plena e excelente Numa fazenda A fazenda dele É uma fazenda Tipo do Sei lá Do Sérgio Reis Não Uma fazenda comum De tudo Simples Ele tem dinheiro na conta Ele quer viver bem Pô A felicidade Está em momentos Está em situações Por exemplo Se você vive bem Na sua casa Se você tem uma vida confortável Se você pode sair Com a sua esposa Para jantar fora Se você tem um carrinho Confortável Uma motinha que seja Mas pelo menos Você tem condições De sair no final de semana Dar uma viajada De vez em quando Ir para o cinema Ter uma Sei lá Poder dormir à tarde Por exemplo Como eu posso Isso é felicidade Entende? Dormir com barulho de chuva Entendeu? Poder deitar na rede Sentir o cheiro do chão Na chuva Andar descalço São coisas simples Que realmente Faz a diferença Ter uma mansão Ter uma ferrada Ter uma casa De um condomínio fechado Sabe que isso Tudo bem É Algo comum Saca? Tipo Você ter Exageradamente Para provar Para os outros Que você é um cara Que tem condições Isso aí é um trono de pó Cara Isso não vale de nada Tá ligado? Isso não vale de nada Entende? Então O que eu acho Sobre isso Dessa Porque teve gente Que veio me perguntar Eu falei Ah vou fazer um vídeo Sobre isso É uma casa De 350 milhões Exagerado Cara Tem Não sei quantos quartos Não sei quantos banheiros Não sei quantos Tem tchambar lá Não sei quantos Para que Para que Para mostrar Que você tem dinheiro Para mostrar Que você é milionário Ah é como eu falei A não ser que ele use isso Como uma ferramenta De trabalho Para poder vender mais Aí está tudo certo Os bobão vai lá e compra Achando que vai ficar rico também Como eu disse Quem ganha dinheiro É quem vende o mapa Não quem vai atrás do tesouro Quem fica rico É quem te vende a pá Para você cavar o tesouro Tá ligado? São esses que ganham dinheiro De fato Entende? Enfim Não fique impressionado O que você vê nas redes sociais O que você vê na mídia Cara Principalmente nas redes sociais Pessoas próximas a você Que talvez tem uma vida Melhor que a sua Não fique impressionado Porque muitas das vezes Essa pessoa está Um vazio gigantesco Dentro de si Cara Dentro delas Entende? E você olha assim E fala Poxa Essa pessoa tem uma vida Melhor que a minha Claro que não Claro que não Isso é patético Você pensar dessa forma Isso é burrice Entende? Só você sabe A sua felicidade Onde você encontra A sua felicidade Onde você encontrará A sua felicidade Às vezes você acha Que você vai encontrar A sua felicidade Comprando uma Hilux E não é bem assim É como eu falei Eu tenho um HB20 O encanto se foi Não é? Hoje os meus valores Assim O que eu dou de valor As minhas opiniões A respeito de tudo isso Os meus valores O que me deixa bem São coisas mínimas Cara De verdade É poder dormir à tarde Com a minha esposa Sabe? É poder almoçar com ela Tomar café com ela Viajar com ela É isso que me deixa feliz Entende? Ter uma vida boa Com o meu pai Porque minha mãe já faleceu Sabe? É isso, cara São pequenas coisas É claro que o dinheiro Ele vai te trazer Picos maiores de felicidade Porque você vai ter Mais condições Porque sem dinheiro Também é frustrante, né? Mas você não precisa ter dinheiro Ao ponto de querer Ser milionário Você tem que ter dinheiro O suficiente Para você viver bem Viver uma vida de conforto Porque eu não falava A respeito de renda extra Muitas pessoas Viam falar para mim Ah, você fala de renda extra Não sei o que Mas você não é rico Mas eu nunca falei Para a pessoa ser rica Eu sempre disse Crie uma segunda fonte de renda Para você não passar perrengue Cara, meu pai Meu pai precisou fazer uma cirurgia Graças a Deus Eu tenho uma reserva de emergência Para isso É para essas coisas Entende? Porque a vida de verdade Vela Não é aqui, cara Nós temos um tempo limitado Aqui, aqui acaba Aqui tudo está fadado Ao fim e ao esquecimento Ao pó, cara Entende? Então, às vezes Você está tão viciado Tão bitolado Em querer conquistar coisas Atrás de coisas Fazer coisas acontecerem E você não vive a sua vida Você não vive a sua vida Você não vive a sua vida Você vê um Thiago Finch da vida Você vê um Sei lá Um Kaique Não sei das quantas Você vê um Wendell de Carvalho Naquela Lamborghini Você vê o Pablo Marçal Com suas palestras Lá patética Você fala Porra, eu tenho uma vida de merda Eu queria ser rico Como eles O Pablo Marçal O Cariani Visitou o Pablo Marçal Na minha favelha Aquela mansão Toda Você fica fascinado Com isso É um trono de pó, cara É um trono de pó, velho Você tem que ser feliz Com o que você tem Com a casa que você tem Se é alugado ou não Não interessa, cara Sabe? Que a sua realidade A sua realidade Ela é feliz Entende? E você E se você Realmente tem uma condição De vida boa Que bom, cara Que bom Sabe? Viva sempre Na Como é que eu vou dizer? Na simplicidade A simplicidade É o segredo de tudo É a simplicidade, cara Tem uma vida de conforto Tá? Por exemplo Assim Como é que eu vou te explicar? O meu canal Eu poderia muito bem Comprar equipamentos Pro meu canal Sabe? Ter um estúdio legal Ter um Sabe? Cara, eu gravo na minha distribuidora, velho A lâmpada que tá aqui Me iluminando aqui É um soquete velho, cara Eu não tô de zoeira É um soquete Tá ligado? A minha cadeira Não é uma cadeira gamer É uma cadeira de bar É uma cadeira de bar Porra Tá ligado? É uma cadeira de bar, velho E é confortável Tá ligado? Eu tava... Antes eu usava Uma latinha de Sardin? De salsicha Pra poder apoiar Hoje eu comprei um tripé Paguei 15 reais, velho Eu gravo com... Eu tenho um Samsung F21, 22 Sei lá Eu gravo... Cara, e a imagem tá boa, não tá? E é isso, cara? É isso, velho Não precisa mais que isso, entendeu? Claro, futuramente Se meu canal estourar Quem sabe um dia O meu canal cresça Talvez eu compre um equipamento Pra ter uma imagem Um som melhor Mas a essência permanece Entendeu? Porque a... A ideia que eu quero passar A minha sugestão A minha opinião Eu não preciso ter um cenário Gigantesco Maravilhoso Com luzes e blá Não preciso, velho Essa luzinha que você tá vendo aqui Ó Paguei 10 conto, brother 10 reais Só pra dar um tchan Tá ligado? Esse quadro aqui Era da minha esposa Que lecionava Na pandemia, né? Ela dava aula online Então ela precisou comprar Papão em casa Eu coloquei aqui Pra colocar os preços Das minhas bebidas Essas plaquinhas do YouTube Que eu mandei fazer 10 reais cada um Só isso Meu violão tá ali Pra fazer de cenário também Porque eu realmente toco E fica mais fácil Porque eu pego aqui E vou tocar na frente Do computador Eu tenho uma fita muito boa A vida que você tem É muito boa Só que você sempre Tem que querer mais Mas não De uma maneira Exagerada, cara Sabe? Porque não tem necessidade, velho Não tem necessidade Não tem necessidade É um trono de pó Essa casa de 350 milhões Mais um trono de pó, velho Não é dele, porra Tá ligado? E as pessoas Nossa, o cara Não é dele, velho Entendeu? Você acha que ele é feliz Com aquelas ferradas? Claro que não, porra Claro que não Ele fica empolgado Primeiro, segundo dia Depois já era, mano É só mais um carro, velho É só mais um celular É só mais um relógio, velho Você tá entendendo? Esse relógio aqui mesmo Esse relógio aqui Custou 500 pilas, velho 500 reais Custa esse relógio aqui, ó Eu ganhei esse relógio Da minha esposa Você acha que eu ia gastar 500 Então um relógio? Claro que não, pô Claro que não Entende? Eu usando um relógio de 500 reais E o relógio do meu pai Da feira que custa 20 contas É a mesma coisa, pô Você tá entendendo? Assim, eu tenho uma ideia Eu penso sobre isso Essa é a minha opinião Claro, eu posso estar errado Às vezes eu posso estar sendo muito Ignorante, né? Em dizer essas coisas Mas o fato é Não fique impressionado Com o que você vê Nas redes sociais Porque muitas das vezes Não é aquilo que aparenta ser, cara É isso que eu queria resumir Resumindo é isso Muitas das vezes Não é aquilo que aparenta ser Às vezes você vê uma pessoa Toda no glamour Gasta não sei quantos Com plástico Coloca cabelo Unha Maquiagem Tem um carrão Tem uma empresa grande Tem milhões na conta Tem um iPhone 15 Tira fotinho bonitinho No Instagram No Instagram tem 10 mil seguidores Você vê uma pessoa dessa Acho que essa pessoa Puxa vida Como eu queria ser ela Como eu queria ser ele Não caia nessa, cara É um trono de pó, velho É um trono de pó, cara Entende? A vida é muito mais que isso, cara É muito mais que isso Certo? Tudo bem, então Mais um dia no país De me seguir Se você gostou do vídeo Se esse vídeo realmente Fez sentido Pra você De alguma maneira Se inscreve aí Na porra do canal Que não custa nada, não é? E deixa nos comentários Fala, Walter, estou aqui Tudo bem? Muito obrigado por tudo Água pura paga nós Para eu falar Até mais Valeu Tchau 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 Tchau